Somente cerca de 33% das mulheres amamentam exclusivamente o seu bebê aos seis meses pós-parto. Então, primeiro a gente saber que na amamentação, né, ela vai durante um período, pode ser de dois anos, às vezes até de três anos, mas os seis primeiros meses de vida do bebê, ele não deve receber água, não deve receber chá, não deve receber outro leite que não seja o da sua própria mãe, tá certo? Importantíssimo, né, que o bebê, ele receba até os seus seis meses de vida, aleitamento materno exclusivo, e exclusivo significa nada de chá, nada de água, nada de suco, nada, né, é só o leite, é só o leite, tá? Mas olha só, só 33%, gente, 33% é menos da metade dos bebês no nosso país, são amamentados exclusivamente até os seis meses. Olha que interessante, então já começa daí, né? A gente tem aquela ideia de uma amamentação saudável, de uma amamentação prazerosa, e, de repente, os dados estatísticos, eles vêm e pá, bate na nossa cara e mostra. Na realidade, somente 33% das mulheres no nosso país conseguem manter o aleitamento materno exclusivo até os seis meses. Então, a partir daí, a gente já começa a entender, né, que algumas coisas estão influenciando aí nessa amamentação. Essa prevalência de 33% que eu acabei de passar pra vocês, olha só, um outro dado de pesquisa mostra que diminui se a mãe for adolescente. O que a gente considera como mãe adolescente? Hoje, em geral, a gente pega os dados da Organização Mundial da Saúde, mesmo, né, que considera a adolescência até os 20 anos de idade, tá bom? Então, assim, mulheres com até 20 anos de idade amamentam menos ao seio até os seis meses do que mulheres mais velhas, que a gente vai chamar de adultas, mulheres com mais de 20 anos. Legenda Adriana Zanotto